217 cilindros. O insumo é utilizado no tratamento de pacientes com quadros avançados de Covid-19. Os equipamentos que possuem diferentes capacidades de armazenamento foram remanejados do estoque da empresa e entregues à Secretaria Estadual da Saúde e vão garantir reforço no suprimento de oxigênio para os municípios. Nós vimos o movimento da CESA também pedindo para as empresas cilindros, porque isso estava ajudando no processo de oxigênio. E nós fomos olhar nos nossos estoques, nos nossos almoxarifatos, e encontramos no âmbito da Coppel Geração e Transmissão, da Coppel Distribuição, esses cilindros lá para lá. Então nós pensamos aqui, entramos em contato com a CESA, já temos uma relação muito próxima. Se eles tinham interesse nisso, se eles tinham condições de receber e condicionar, ele falou, olha, nós já temos toda uma estrutura feito isso, outras empresas estão fazendo. Então nós aqui da Coppel, como a maior empresa do estado, temos muito orgulho de dar mais essa contribuição e sabemos que esse trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo em conjunto com as outras secretarias no enfrentamento dessa pandemia, ele também tem um valor importante para as pessoas. Esses cilindros têm feito parte de uma reserva técnica que nós temos com a Defesa Civil aqui em Curitiba e que trabalha todas as demandas dos municípios que têm pronto atendimento, unidade de pronto atendimento ou hospital de pequeno porte, cujos contratos de oxigênio hospitalar, oxigênio medicinal, são pequenos e eventualmente tem demora para chegar a nova carga. Então, estes cilindros que são hoje muito valiosos, nós temos oxigênio no Paraná à disposição. Muitas vezes estão faltando os vasilhames, que são os cilindros, e as doações têm chego em boa hora. Além dos cilindros da Coppel, a Secretaria da Saúde também recebeu a doação de 100 novos cilindros comprados pela Petrobras. Cada unidade tem capacidade de 50 litros de oxigênio. Os equipamentos também foram entregues nesta terça-feira e estão prontos para serem distribuídos. O secretário Beto Preto também aproveitou o momento e falou para a imprensa sobre a nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19. Aguardamos ainda para esta semana a chegada de mais doses, isso ainda não está definido. Houve sim uma interrupção na entrega de vacinas da Coronavac, conforme o próprio ministro Marcelo Queiroga já se manifestou na imprensa. Nós estamos aguardando a pauta deles, nós seguimos muito próximos das informações do Ministério. Nesta quarta-feira estaremos em Brasília, fazendo uma reunião também no Ministério da Saúde e também com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Vamos verificar a quantas anda essa articulação também. Mas eu insisto, eu volto, reitero, as vacinas quando elas chegam, na primeira dose, têm que ser gastas imediatamente. Mesmo que nós possamos ficar alguns dias sem vacinar. Quanto mais rápido vacinar, melhor no sentido de imunizar as pessoas. Também explicou sobre a segunda dose. Ela é uma segunda dose estratégica, então nós precisamos guardar a segunda dose. E eu também volto a insistir com o prefeito, secretário dos municipais de saúde, aproveitando aqui a imprensa, para que nós possamos ter esse controle ali na ponta do lápis. Porque é esse controle que vai garantir a imunização de toda a população na segunda dose. A imunização completa.